Senti até Pena Deu Música Popola Assis Me lembro Atei quase o Brasil inteiro Estrada, terra, céu e mar Fui até lá no estranheiro Em Roma e o papapalhão Não me deu pede no vazeiro Pode-se subir de avião Muito vindo doido vagueiro Trabalhando no seu chão E santo que é do outro lado Repartei o dom liseu Os olhos arregalados Senti até Pena Deu Não me entendia nada Mas sumei muito, muito Fui ocupado com a minha terra natal Não venha me dizer agora Que é bom e que é ruim Mas me lembra da minha viola Continhando perto de mim Só tenho de gozar Com ela é bom até o fim Todos fechando de popola Por isso vou viver em plástico Mas passando um monte de dia Continhando no compasso As suas cordas de ácido Transpirando melodia É a minha terapia Até hoje ainda Sem ela nada fácil Ela me dá Com o palindete Se extinguei o dom ando Alguém lá Pela Pela Música Andei quase o Brasil inteiro Está na terra céu e mar E a tela não está em reino Enrompado a papalhar E o mundo de um azeite Pode ser se pegando em ar E menos um bom banqueiro Apanhando no seu chão E só de um pedão do lado Rejadei o coliseu Visões enregaladas Sentia até pena ter Não entendia nada Mas tomei com meu cuidado Rejadei preocupado Da minha terra nada Não venha me dizer agora O que é bom e o que é o que é Mas o mesmo é da minha viola Com o que é do que é do que é O seu poderio me consola Com ela for na terra Todos me chamam de compor Por isso eu tô me vendo assim Apesar do banque de dia Criando no compasso Nas suas portas de aço As suas portas de aço É a minha punha Tem a minha punha Até o orgulho Então mas sem ela Nós não faz Mela Obrigado